O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado e seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu tô sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí na proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei a cara do pra sempre que eu sempre procurei Então fala que você também acredita em destino Fala pro seu passado e seu futuro é comigo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou sem uma casinha, geladeira cheia Dormir de conchinha depois de uma brincadeira Sabe o que é que tá faltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Eu aposto um beijo O nosso primeiro beijo